Boa tarde a todos, boa tarde presidente, a todos que nos acompanham, uma ótima tarde a vocês, meus queridos da mesa e todos os vereadores, vamos acelerando rapidinho porque não vai ter tempo, tem tantos vídeos aí para a gente passar, vamos aí falar um pouquinho Mari, está no jeito aí já, na hora que você dá um lei do abandono, dá uma olhadinha nessa casa, 13 de maio gente, quase centro da cidade, pode soltar o vídeo, eu vou falando é para vocês aí, mais uma vez, dá uma olhadinha, isso aqui é a entrada de uma casa, Vila Xavier, 13 de maio, quase centro da cidade, dá uma olhada, isso aqui é uma casa, está vendo ainda, tem placa de venda isso aqui ainda, será que a imobiliária não devia cuidar disso aqui não? Dá uma olhadinha nisso aqui, tem imobiliária Mari, já vou pular para o próximo vídeo, essa é uma das casas da 13 de maio, a gente já fez a indicação, acho que a prefeitura tem que fazer a lei valer, esta é aquela que eu mostrei para vocês, continua deste jeito aí, continua também dessa maneira, desse jeito, dá uma olhadinha aí, totalmente abandonada, então quer dizer, esse pessoal aí, eles podem até dar uma pausa aí se quiser viu Mari, passar já para outra foto, só vou dar uma rapidez, senão não vai dar tempo, a lei do abandono, é o que a gente tem, essa casa aí, eu estive lá, Matagal, teve tudo e continua do mesmo jeito, continua do mesmo jeito, e aí? Esse senhor, que nome bonito, eu encontrei esse senhor no dezembro de Natal, sabe como é o nome dele senhor presidente? Noel, o senhor Noel, ele estava jogado numa rua, comendo lixo, no Hortência, no Hortência comendo lixo, eu fiquei dois dias lá no Hortência para transformar esse homem nessa outra foto aí, dá uma olhadinha aí, olha como é que ele está bonitinho, olha que bacana, não não, esse não volta, não volta porque ele está preso, é, está preso, eu vou explicar o que é preso para vocês entenderem rapidinho, eu estou aqui para agradecer a promotora, a doutora Noemi, porque é o seguinte, eu falei para ela, eu vou explicar o preso, eu falei para ela, como é que chama, está tudo idoso, homem com quase 80 anos, tem família, viu, tem família, mas a família não quer e ele também não quer, o que que aconteceu com ele? Ele foi, eu fiquei lá, ele foi internado, foi para a UPA e hoje ele está no cantinho do idoso, agradecer a prefeitura, que a prefeitura está pagando para esse senhor estar onde ele está, por isso que eu falo que ele está preso, tipo, ele não vai sair para a rua mais, ele vai ficar aí, mas é só, quando tem que meter o pau, tem que meter o pau, quando tem que falar bem, tem que falar bem. Vamos aí para a Vila Renata, minha querida Mari, esses daí vocês vão lembrar, Vila Renata, isso, olha como estava, bairro esquecido, está bonito, não é, rapaz? Se está ruim o asfalto aí na tua casa, está ruim, está ruim, está ruim, só mostrar a curva, olha que fizer a curva, lá a gente já vai, aí está bom, Mari, vamos mostrar para o povo como é que está hoje, roda para a gente ver aí, dá uma olhadinha, olha aí, João Clemente, rua particular, aí vocês dão uma olhadinha, eu falei nesse vídeo, ele está até sem o áudio, deve estar baixo ali, é o seguinte, eu não sei se foi a prefeitura que recapiou, ou se foi a empresa, porque nessa virada lá no fim, tem um condomínio da MRV, que está sendo construído lá, então eu não sei se de repente a MRV viu que a rua não tem mais jeito de andar, e eles estão utilizando ali para passar caminhões, então fica aí, eu estou aguardando, porque a prefeitura não me respondeu, se foi eles que recapiaram, ou se foi a MRV, mas o que vale para o povo é o trabalho realizado, e a cobrança do vereador, como uma vereadora falou aqui, eles têm que entender bem que o vereador não executa, porque eu faço vídeos, aí vai um bobinho lá na internet e fala, vereador só faz vídeo, você quer que eu faça o que? Eu fiscalizo, quem executa é a prefeitura, mas é duro, tem gente que não entende, vamos o próximo aí, olha onde esse carro foi parar, está vendo pessoal? Olha lá que bacana, olha lá que bacana, olha esse carro onde foi cair, agora o motorista estava de que jeito? Sabe que bebeu, não enxergou, mas não é esse o problema, é a sinalização, quando desce, no vídeo aí a gente fala, a gente vem descendo, tem uma ponte aqui que está interditada, olha lá, onde o carro virou, ali tinha que ter sinalização, não tem saída, é o Serra Azul, não tem saída, não tem saída, mas eu fiquei sabendo hoje que existe um projeto para reabrir essa ponte, então o nosso gabinete não só fez a indicação da sinalização, como do projeto para essa ponte ser reaberta aí, a indicação está aí para vocês aí. Dá tempo, Mari, de colocar o poste? Esse CPFL, com essa daí ninguém pode, né rapaz? Olha lá, dá uma olhadinha, esse não é o, ó, esse daí, na 16, e tem mais um, um pouquinho pior, mas a CPFL, segundo um dia eu ouvi o prefeito no Madalena, o prefeito falou, a CPFL, nem a gente consegue falar, ele que é prefeito, imagina o vereador, mas CPFL, se o poste cair, e tiveram uma vítima, esse vídeo vai servir muito para incriminar vocês aí, viu, porque, pelo amor de Deus, né? Olha, e está para cair. Tem tempo ainda? Se tiver tempo ainda? Oh, 40 segundos, rapaz, que benção, hein? Terceirizadas. Eu, o vereador Lineu e Carlão do Joia fizemos um vídeo e gostaria de falar para vocês que tem resolvido. O pessoal da terceirizada está recebendo, está faltando algumas coisas. Agora, o cara de uma terceirizada, não tem uma bota para pôr no pé, aí diz que a empresa não dá, mas os salários, pelo menos, está sendo resolvido, pelo menos eles têm mandado para o Marquesa, está sendo pago. Mas sabe por quê também? Porque nós estamos toda semana cobrando, e cobrando, e cobrando, e cobra a empresa, e cobra a prefeitura, cobra a empresa, alguém tem que pagar. A prefeitura disse que está em ordem, e, de fato, estiveram na minha sala mostrando a documentação, está tudo em ordem mesmo. A empresa estava tendo problema, mas me parece que está sendo solucionado. Que a graça de Deus esteja em vossos corações. Uma ótima tarde a todos.